Então vamos para o NemPlayResponde, hashtag 38, aquele quadro aleatório onde eu respondo os comentários que vocês postaram na aba Comunidade e na minha postagem do canal. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksunk Cell Week, então bora para esse vídeo aleatório onde o conteúdo são vocês que postaram lá na aba Comunidade. Para começar, o Ayori mandou, Nem, você acha que deveria fazer um seia digno do nome do jogo? Sei que ele é o mais odiado dos bronzes, mas ele é o protagonista, deveria ter mais relevância. Quem tem mais relevância é quem é lançado por último, então se você, o Acheronte de não sei o que lá, aquele do Rio, ele for o último e for um classe S, mas embora ache que ele é um classe A, ele vai ser meta ou deveria ser meta, porque a lógica dos jogos de gacha é esse, sempre o último personagem ser meta. Imagina se o Areia Shiki fosse até hoje meta, imagina se o Seiya Divino fosse até hoje meta. O Seiya Divino quando lançou, ele era muito quebrado, o Areia Shiki era muito quebrado, o Shun Divino era insuportável, Shiryu Divino até hoje, né? Shiryu Divino não está rendendo aí no meta também, então o meta é esse. Se o Seiya Dourado chegar, possivelmente ele terá potencial de ser meta, mas possivelmente ano que vem ele não será, porque já vai ter lançado outros personagens e principalmente se for DPS, né? DPS, o meta roda muito rápido. O suporte, por ter estratégias mais peculiares, rende mais no meta, mas DPS, né? É difícil ver algum DPS durando muito tempo no PVP. Cara, estou preparado para qualquer personagem que eles lançarem, desde que os personagens tenham uma gameplay bem interessante para nós curtirmos aqui no joguinho, né? Então a minha meta é que eles lancem e lancem bem feito, não lancem estranho, que fica bem off meta, igual foi o caso aí do nosso Gestalt e também do Cardia, né? Que são personagens aí que infelizmente floparam no meta, embora o Gestalt eu acho, ele até é viável no meta, mas o Cardia é muito foda de jogar com ele. Então é isso, desde que lancem os personagens, eu fico mais hypado no pai do tema, né? No Kairos, se não me engano. E ele sim, por causa da estética dele, diferente. Mas vamos ver, lançou um hiper no Tarato, não hype o tanto porque é personagens que já tem no jogo e são meta. Então eu estou com a GT nessa parte, né? Parar de lançar personagens com o nome repetido, por isso que eu não ligo do Yoga Dourado, do Yoga Dourado, do Chum Dourado, Yoga de Aquário, porque é personagens que já tem no jogo, então eu quero ver personagens diferentes, com armaduras diferentes. O Alex mandou, nem, além do CDZ, o que mais você joga? Tem console? Respondendo a primeira pergunta, console eu não tenho, só tenho o meu PC mesmo. E referente ao que eu jogo, eu jogo vários jogos, mas dando aqui uma pincelada na Miss Team, né? Tem alguns jogos aí que eu peguei gratuitamente. Esse é mais ou menos o estilo de jogos que eu gosto. Não joguei nem a metade? Não joguei nem a metade, né? Eu, por exemplo, cara, o Resident Evil 7 que eu joguei em live com a galera, eu demorei, tipo, quase um mês pra zerar um jogo de 12 horas. Tem muito pouco tempo pra jogar, né? Porque tem que fazer vídeo pra dois canais, às vezes três. Então não me sobra muito tempo pra jogar, pra se divertir. Quando eu tenho algum tempinho, às vezes eu jogo em live, mas é foda, é foda. Mas isso aí é um panorama do que eu gosto. O Rodrigo mandou, por que a GT não tá adicionando personagens na pool? Tem tanto que já poderia estar, tipo, Chura Sapuri, Gestalt, Chaldeba Divino, entre outros não tão recentes. Cara, é estranho, né? Esse lance da pool. Na pool é mais pra manter a exclusividade mesmo dos personagens. Manter, assim, jogadores, principalmente novos, demorar quatro meses ainda ter personagens exclusivos de banner, né? E seria essa a estratégia, né? Acredito eu. E seria por isso. Tem vários personagens não é igual aqui o do chinês. O chinês, eles têm quatro banners de cinco dias no mês, se eu não me engano. Então tem muito bem menos banner. Então por isso que tem muito mais personagens da pool do chinês. Mas o global tem banner toda semana. E seria isso, né? Porque senão vai ficar repetindo toda hora a banner. Se eles acrescentam esses personagens, fica toda hora tendo o personagem repetido no banner. Aí fica também não tão legal. Nossa, aquele banner de novo. Sabe quando você pergunta assim, quanto que vai voltar pro personagem? Que eu estou a fim de pegar ele. Né? Se tiver muitos personagens da pool, isso não acontece, né? Mas é uma estratégia mesmo da Tencent GT, né? Pra deixar mais jogadores hypados no retorno do banner. Principalmente aqueles que flopam a conta e não conseguem pegar todos os banners, não roda gatinho e por aí vai. Mas isso é mais para jogadores novos, né? Quem já é de game, tipo eu, assim, já tem todos. Fica meio que indiferente. É mais pra pegar cópia pra upar skill, né? Meu Aldebaran que o diga, né? Tá precisando. Só tem um treinamento até hoje. O Lucas mandou. Salve, Nen. Acho que ainda tem alguma esperança de algum dia vir algum personagem relacionado à mecânica de envenenamento que fique jogável, tipo sangramento. É um dos stacks que sinto que foi mais abandonado pela empresa desde o começo do game. Cara, eu acho que se for pra algum boss, assim, seria o Aphrodite Divino. É a minha única expectativa sobre envenenamento. Se o Aphrodite não vir com alguma vibe de envenenamento, aí tem um peixe também do... Como é que fala? Do Next Dimension. Poderia, eles mesmos, trazer, né? Poderíamos dizer assim, tipo o Ishii que foi, né? Por ser classe A. Então ele é nerfado. Causar dano exca em quem tem mais envenenamento. Controlar quem tem envenenamento. Pular a vez de quem tem envenenamento. Então tem várias mecânicas. É meio flopado, né? Diminuir o dano lá e tal. Mas tivesse algum bônus nesses personagens que aplicam o envenenamento, seria da hora. E o Aphrodite voltaria aí ainda mais forte pro meta, né? Já tá forte no meta. O nosso mito Aphrodite. E ele aplica envenenamento pra quem não sabe, mas no meta atual só tem o Aphrodite também, né? Então tem esse lance. Já com a Báfrica tem um envenenamento especial, como a gente já viu aqui no game. Então ele não combinaria com isso. China poderia ter sua vibe. Ela não foi despertada ainda, a China. Então ela poderia ser uma personagem que poderia ajudar esses no meta. Mas a China também tem um lance que é classeado. O espetáculo da armadura dela vai ser horrível. Ela serviria mais para distribuir envenenamento junto com a Aphrodite. E os demais peixes do Next Dimension e o Divino poderiam ter algum benefício quanto a isso. E salvar a build de envenenamento que, infelizmente, é bem flopado, né? E o Josué mandou, Nem, você acha que tem alguma chance dos guerreiros deuses de Asgard aparecerem? Não tão cedo. O Alan mandou, Nem, quem você acha que será o próximo personagem depois do Shura Divino? Será um do ND ou um clássico? Ou um do The Lost Canvas? A minhas apostas fica para o Kaiser de Leão. Já tem bastante tempo que nós não temos alguém do signo de Leão. Também não temos, né? Na verdade, temos bastante tempo que não temos alguém do signo de Câncer, né? Então, o Money Gold possivelmente seria o próximo The Lost Canvas a ser lançado, caso seja algum Gold, tá? Mas eles podem lançar Espectro e tal, como o Cagarro, né? Que a galera tá bem hypada aí no lançamento dele. Mas, como já temos do Next Dimension o signo de Câncer o Death Tool, então, ficaria aí para o Next Dimension, eu apostaria nesse carinha aqui, ó. Qual é o nome dele? No Kaiser, tá? Porque é o que eu acho, né? De escorpião já tivemos recentemente. Então, para mim, as apostas seriam Câncer, mas MDM Divino, não acho que vai ter esse ano. O Money Gold, eu acho que ele não vai ser o próximo personagem. Quer dizer, ele pode ser, não é o próximo, mas... Ele pode ser o Money Gold, né? Lost Canvas ou Kaiser de Leão do Next Dimension. Um dos dois. O Highlander mandou, é hora de começar a especular quem virá depois do Shure Divino. E aí, quais são os palpiques? Será que vai vir Cavaleiro da Saga Clássica? Lost Canvas ou ND? Como eu já citei, Lost Canvas, eu acho que vai ser o Money Gold, tá? E como Next Dimension, eu acho que vai ser o Kaiser de Leão. Então, já está respondido aí. Mas, para a Saga Clássica, caso apareça algum personagem da Saga Clássica, as minhas apostas ficam para o Rick de Leão, já que eu acho que é o signo que tem mais tempo sem receber aqui dos Bronz. Mas, não poderia ser algum Bronz e Gold também, né? São os personagens que estão fazendo falta aí da Saga Clássica. Eu acho que seria interessante eles hyparem algum desses personagens até o fim do ano. Principalmente, se for da sua versão do Cavaleiro de Ouro, né? E aí, seria o Rick de Leão, porque o Yoga de Aquário tivemos. O Camus Divino, né? No final do ano passado. Então, Aquário já está em alta aí também. Libra. Não temos um Libra tão cedo. Libra tem um bom tempo que não temos Libra. E a gente não quer Doku do Next Dimension, nem Doku da outra. Eu acho que ficaria Libra. Eu chutaria que o Shiryu de Libra seria o próximo personagem da Saga Clássica de Virgem, né? Sempre tem infinitos Virgem aqui. Então, é isso. Virgem e gêmeos, para mim, para. Parou. Passou da hora já de parar. Então, Shiryu de Libra, para mim, o próximo personagem da Saga Clássica. O Rick mandou. Ney, eu fico comentando com meus amigos sobre o Viu Cagarro de Benu, do Lost Canvas. Acho que ele será meta? Como eu já disse, né? Em comentários anteriores nesse vídeo. Lançou, ele vai ter que ser meta. Literalmente, essa é a onda dos jogos gacha. O último banner tem que ser meta. Independente se o personagem é querido ou não, ele tem que ser meta. A PSF não era querida por ninguém e mexeu com meta e tal. Impactou. Não tanto por ela ser um suporte, mas ela impactou. Mudou muitos metas, trouxe vários com o PI. Então, seria isso. O Cagarro, a gente sempre tem a expectativa que ele vai trazer aí a build de queimadura. E eu estou muito hypado, né? Porque o faraó, aquele buff do faraó, né? De usar a skill 3 dele, explodir queimadura, não foi à toa. Eu acho que o Lune já está pronto e o Cagarro também já deve estar pronto. E só esperando o momento certo para lançar eles. Então, cara, a build de queimadura pode aparecer aí a qualquer momento. E o faraó finalmente largar a bandinha e se tornar um personagem que vai acompanhar a build de queimadura. E agora vamos para o Clayton. Então, ele mandou aqui, né? Como você imagina o Mu Divino? DPS ou suporte? Eu transformaria em DPS com a Revolução Estelar e Extinção. Estelar, além de ser Mune a controle e gerar escudo a si próprio. Difícil pensar no Mu que não seja suporte, né? Em todos os games, o Mu é suporte. Seria interessante ver o Mu com uma vibe diferente, mas é coisa do signo de Ares, né? Tem que ter essa muralha e tem que ter uma forma mecânica, né? De tankar. Então, o Mu, como vocês podem ver, todas as versões dele, até mesmo a exclamação de Atena, serve aí para gerar cura ou gerar shield. E eu acredito que ele vai continuar nessa vibe. Mas uma versão do Mu que nós não temos é Mu com controle. Então, seria interessante aí o Mu cegando aí os inimigos. E assim, ele fica tipo, sei lá, silenciado. A Kim bater na muralha vai ficar silenciado, por exemplo. Então, acho que o Mu viria aí com uma mecânica de suporte com controle. Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido na Play Responde. E comenta aí, e comenta aí, qual que será o próximo personagem? Vamos começar então a loteria aí. Já dei as minhas três apostas de cada saga. Deixem suas apostas de cada saga aí também. Vamos ver quem que vai acertar nessa brincadeira. Fechou? Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!